Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é pra me mostrar pra vocês 3 decorações de unhas pra vocês se inspirarem para usar no Réveillon. Eu fiz essas 3 pensando numa mais simples, bem fácil de fazer e outras um pouco mais elaboradas, mas não difíceis. É coisa fácil pra vocês fazerem e ficarem super felizes com o resultado. Eu usei em todas as unhas um esmalte dourado que virou meu xodó. Gente, não é jabá não, nem nada, mas olha só que coisa linda. Esse esmalte que é fabuloso, olha essa cor. E ele é croma da nova coleção da Impala Festa. Gente, eu amei esse esmalte, eu nunca vi um esmalte dourado tão lindo e de uma ótima pigmentação. É tipo só uma camada e olha só como cobre bem as unhas, ó. Gente, é coisa de outro mundo. Eu amei esse esmalte, ele é meu xodó. Deixa de enrolação e vamos ao passo a passo. A primeira unha é a mais fácil que tem neste tutorial. Vocês vão esmaltar suas unhas com base e depois aplicar uma camada de renda. E assim que secar muito bem, aplique mais uma, mas não precisa passar na unha toda. Você vai pegando da raiz até a metade, pois já é o suficiente, para o esmalte não ficar muito grosso. Depois disso, pegue um esmalte dourado de sua preferência e uma esponja de cozinha. E faça um degrado dessa forma que eu estou fazendo. Vai bem aleatório. Aguarde secar muito bem e é esse o resultado. A segunda decoração é super meiga e muito charmosa. Ela ganhou meu coração, conquistou assim sinceramente meu coração. Vocês vão esmaltar suas unhas com base e depois duas camadas de esmalte de renda e vão fazer uma francesinha em todas as unhas com esmalte dourado, exceto no dedo anelar. Quem não souber fazer francesinha, eu tenho um tutorial de 10 dicas de como fazer francesinha, que eu vou deixar o link aqui na tela e no box de informações. Já na unha anelar, vamos fazer riscos aleatórios, desse jeito que eu estou apresentando para vocês. Eu utilizei o pincel fininho que eu ensinei a fazer aqui no canal. O link para aprender a fazer este pincel está no box de informações e aqui na tela. Por final, aguarde secar e é esse o resultado. A última decoração é um arraso, para quem ama fogos de artifício e muito glamour. Vocês vão aplicar base em todas as unhas. Em seguida, vocês vão aplicar o esmalte dourado no indicador, no mindinho e no dedão. E aplicar o esmalte preto no dedo anelar e no médio. E após ficar bem seco, vocês vão fazer riscos com esmalte dourado, simbolizando os fogos de artifício. Desse jeitinho que eu estou mostrando. Depois disso, eu acrescentei alguns risquinhos com outras cores de esmalte cintilantes. Aguarde secar muito bem e é esse o resultado. Então é isso meninas! Eu espero que vocês tenham gostado deste tutorial de 3 decorações de unhas para usar no Réveillon. Eu desejo boa sorte para vocês fazerem essas unhas lindas e maravilhosas. E não esqueça de compartilhar no Facebook, marcar suas amigas, passar para frente para quem você mais gosta. Pode ser sua irmã, sua tia, sua sogra, sua mãe, a sua melhor amiga. E eu desejo para vocês um feliz 2016. Que este ano que está chegando, daqui a pouquinho, seja repleto de coisas maravilhosas em sua vida. Eu desejo que todas as coisas que você esteja planejando, sonhando para esse ano de 2016 que está chegando, se concretize, se realize e que todas as energias positivas fiquem ao redor de vocês. A gente deseja aquilo que a gente tem de melhor para o próximo. Então eu tenho isso para desejar para vocês. E eu vou estar aqui com vocês em 2016, firme e forte. Não vou parar mais com esse canal. Eu vou sempre continuar. Quem me acompanha e ainda não é inscrito, eu convido para se inscrever. E se você é novo aqui no canal, eu convido também para se inscrever e seja muito bem-vinda por aqui. Eu acho que é isso que eu dei para falar para vocês. Fiquem bem, fiquem maravilhosas. Eu desejo tudo de bom. Um beijo no coração de vocês. Fiquem bem e até a próxima.